Olá turma, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, assim como os familiares de vocês e as pessoas aí que estão mais próximas. Vamos continuar e hoje nós iniciaremos com um assunto muito importante, tanto no espanhol quanto no português, que são as conjunções. Primeiro, vamos entender para que servem as conjunções, quais são os grupos em que elas se dividem, quais são os termos que eu posso estar utilizando para cada um desses grupos e na sequência vamos ver alguns exemplos aí separadamente, certo? Então, eu dividi essa apresentação em duas partes. Primeira, as orações subordinantes e depois as orações aí, né, as conjunções, mais bem, coordenantes, tá? Primeiro subordinantes e depois coordenantes. Em espanhol, as conjunções, conjunciones, são uma classe de palavras invariáveis que ligam duas orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. Em outras palavras, as conjunções têm a função de relacionar a qualquer palavras, estabelecendo equiparação, hierarquia ou dependência entre elas. No grupo das conjunções subordinantes, temos duas ideias ligadas, sendo que uma delas é dependente da outra, a partir de uma relação lógica. As relações lógicas, como a condição, a causa, a consequência, a concessão, a comparação e a finalidade são que vão definir a que categoria pertence determinada conjunção. Então, aqui nós vimos a definição de conjunção. Quando eu utilizo as conjunções, o primeiro grupo em que ela se divide, qual é a finalidade, como está estruturada. E agora, na sequência, nós vamos ver cada um desses grupos e seus exemplos. O primeiro grupo são as consecutivas, usadas quando a ação subordinada é uma consequência da ação principal. Então, nós temos os termos aí utilizados no espanhol. E aí abaixo, vocês têm dois exemplos. Então, são dois exemplos de consecutivas. Causales servem para estabelecer uma causa, um motivo, uma explicação. Alguns exemplos. Finales. Finales. Muitos dos termos aqui, das finales, são iguais aos nossos, né? Do nosso português. Exemplos. Então, três frases com essas aplicações dos termos finales, que são empregadas aí para indicar uma finalidade. Temporales. Temporales. Temporales são utilizadas em referência ao momento ou tempo em que a ação principal ocorre. Quando, quando, até que, que seria até que do português, apenas, enquanto, assim que, não, bem, cada vez que, antes de que, sempre que, depois de que, à medida que, em seguida que, segundo, uma vez que, conforme, antes e assim por diante. Olha quantos termos eu tenho que ajudam a minha frase, né? A transmitir essa ideia de temporalidade. Tem que indicam essa referência ao momento, ao tempo em que ocorrem as ações, né? Concessivas. Neste grupo, estão as concessões que indicam a informação contida na expressão subordinada. É tida como verdadeira, mas tem pouca relevância no alcance da execução que se propõe na ação principal, né? Uma ideia contrária, né? Uma informação contrária, com base verdadeira, né? Exemplos. Por mais que o negues, não te creio. Me propongo resolver este problema, ao que me lleve horas a ser. Le compraré um automóvel se aprova todos os exámenes, pois se lo é prometido. Este assunto está terminado, de maneira que podemos ativar toda a documentação. Até as concessivas são aplicadas iguais ao nosso português, né? Os termos, uns são diferentes, outros são iguais, mas a nível de aplicação, de uso, de finalidade, né? No sentido de que eu vou aplicar, são iguais. Condicionales, usadas para... É, usadas, desculpa, quando temos uma cláusula que condiciona o cumprimento da execução da ação principal. Eu transmito uma condição. Todos os termos, né? São utilizados com esta finalidade. Um dos mais, né? Um daqueles que nós mais usamos em espanhol é o se, certo? Salvo se... Sempre, né? Igual que o português também é muito usado. Com tal de que... Então, tem algumas aí que são mais utilizadas. Tem vários exemplos de aplicação. Se todo sale bem, serei milionário. Ai, que beleza, né? Le avisarei se digo a tempo. Hazlo como puedas. Le hablé como se fuera su padre. Le direi eso sempre que me escute. Tratarei de detenerlo com tal de que lo alcance. Deveria guardar reserva na vez que se lo hayamos explicado. Então, fácil também, né? Expressar uma condição. Modales. Usadas quando temos uma cláusula que condiciona o cumprimento da execução da ação principal. Aqui, né? Vai condicionar. Mas vai condicionar expressando uma modalidade. Coziné como pude. Gené la solicitud según las instrucciones. Ou seja, según las instrucciones lo estipula, né? Então, aqui é muito semelhante a anterior. Muito semelhante. Alguns termos, inclusive, são iguais. Certo? São iguais. Na parte que vocês têm aí do material, esse grupo não vai aparecer. Mas ele existe. É considerado como uma classificação à parte. Mesmo sabendo que os termos são semelhantes, apenas vai ser classificado como outro grupo. Mas a ideia é geral. Então, aí eu coloquei dois exemplos diferentes, só para vocês identificarem. É importante conhecer. Quanto mais conhecermos, melhor. Não é mesmo? Certo, turma? Confunciones de lugar indicam o local onde se executa a ação. A donde, donde, se foi por donde vino. El catapácio donde pusiste los documentos está roto. Então, dois exemplos aí simples. Essas são mais fáceis, né? Comparativas. O nome já diz tudo. Aqui a finalidade é estabelecer uma comparação entre a ação principal e a subordinada. Como se, igual que, mas que, menos que, tan, como, tanto, como, tal, cual. Exemplos. Le atrae tanto el estudio como los deportes. Le interessa la música, assim como la literatura. Come como un animal. Escribe mejor que un animal. Fácil também, né, pessoal? Não tem nada muito complexo aqui, não. Completivas. A ação subordinada se torna objeto direto do verbo principal. Então, aí nós temos o que e temos o se. Me prometeu que llegaria tempo. Le perguntou se estava interessada. Agora, nós já vamos entrar no segundo grupo, que são as conjunciones coordinantes. Seu equivalente em português são as conjunções coordenativas, sendo que sua classificação e emprego são bem parecidos. Estabelecem uma relação de coordenação, ligando unidades equivalentes do ponto de vista sintático. Quando unidas a proposições, as conjunções se transformam em proposições coordenadas ou orações compuestas por coordenação. As conjunções coordenantes são classificadas com base no tipo de relação que estabelecem ao unir dois termos. São elas copulativas, adversativas, disjuntivas, explicativas e distributivas. Então, as conjunções coordenantes, elas são mais fáceis, né? Elas, as frases em si se completam, né? Elas não precisam ter uma oração principal, outra que está subordinada. Não vou utilizar para fazer essas relações entre orações, nada disso, né? São poucos os grupos que elas se dividem. O primeiro que nós vamos ver são as copulativas. Elas dão a ideia de união, adição a um conjunto, de uma forma positiva ou negativa. São elas o i, o e e o ni. Não comprou os livros, nem os quadernos. Não comprou nem os livros, nem os quadernos. Então, eu posso escrever dessas duas formas. E isso aí, né? É o mesmo que eu dizer, né? Não comprou os livros, tampouco os cadernos. Amar e ser amado, amar e ser amado. Quem não quer, né? O i se transforma em e quando vem antes de palavras começadas por i ou ati. Com força e impulso. Com força e impulso, né? Com força e impulso, certo? Adversativas expressam oposição ao contraste. Tem dois grupos. O primeiro, as restritivas. E o segundo grupo, as exclusivas. No primeiro grupo, nós temos pero, o mas e o a um que. Indicam oposição entre dois elementos que podem ainda assim coexistir. Me gusta el vino, pero también la cerveza. Gosto de vinho, mas também de cerveja. Já as diversativas exclusivas, nós temos o sino. Indica uma oposição entre dois elementos ou circunstâncias que são incompatíveis. Não és mi perro, sino el suyo. Não é o meu cachorro, mas o seu. Discutivas expressam a alternância da possibilidade de escolher uma opção. Excluindo a outra. Temos o o, o o com acento, o, né? E o ni. Coxe uma mançana ou uma pera? Pegue uma maçã ou uma pera? A variante u é uma conjunção disfunctiva. Altera-se o o para o quando vier antes de o ou h o. O o o atio. Ayer o oi. Ontem ou hoje. Na esta boteia, o outra. Dei-me esta, né? Dei-me esta garrafa ou outra. Certo? Explicativas. Utilizadas para unir ideias de significado similar, mas de formato distinto, que mutualmente se explicam. As explicativas geralmente aparecem entre duas vírgulas, né? Ou seja, isto é, és de si. Merhor dicho, és más. Então, se foi ao outro mundo, és de si, se morreu. Foi para o outro mundo, ou seja, morreu. Então, um exemplo aí das explicativas. Por fim, as distributivas servem para indicar a distribuição ou alternância. E tem como característica a repetição do termo bien e de ya. Então, que eram originalmente, né? Originalmente de verbos. Hoje assumem a função de conjunção. Ya, ya. Ora, ora. Bien, bien. Ya, en la pobreza. Ya, en la riqueza. Somos dos. Seja na pobreza ou na riqueza, somos dois. Podemos encontrar-nos bien en la plaza. Bien en el bar. Podemos nos encontrar tanto na praça como no bar. Pessoal, eu fiz todo esse paralelismo entre o espanhol e o português. Para que vocês, de verdade, vejam que a aplicação é igual do português. Fiquem muito tranquilos em relação a isso. Por quê? Muitas vezes, né? Muitos de nós temos aí essa dificuldade. Quando se fala em conjunção, já assusta, né? Ai, meu Deus. Classe gramatical difícil, complexa. E na verdade, não. O segredo aqui é vocês conseguirem separar os termos em cada um dos seus grupos, né? A nível de explicação, muitos deles, por si só, já transmitem essa característica, esse grupo que pertence. Combinado, turma? Então, por hoje é isso. Estudem, apliquem, montem frases, busquem compreender através de exemplos. Essas atividades são muito importantes. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.